Fala nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o presidente do Cruzeiro que disse que a ajuda de Pedro Lourenço no Cabuloso será a decisão do Ronaldo, né? E durante os últimos anos, o empresário foi patrocinador, socorreu a Raposa em diversas oportunidades e teve uma participação em decisões no futebol. E claro, ele já tava aí com planejamento pra 2022 e eu até vi alguns torcedores comentando sobre isso, né? Que era tipo, sobre a saída do Alexandre Matz, por exemplo, do Vanderlei Luxemburgo provável, né? Falando, pô, Luxemburgo e Matz era a ideia de 2022 do Pedro Lourenço pro Cruzeiro, né? Mas vale lembrar que quem comprou foi o Ronaldo, né? Então o Ronaldo tem ideias diferentes, né? E claro, né? Vale destacar isso aí também, mas claro, eu vi hoje também, galera, falando que o Pedro Lourenço pode não ser nem patrocinador master do Cruzeiro em 2022. Só que claro, né? Por mais que ele tenha contrato, o dinheiro pode meio que ser devolvido, tem alguma cláusula em que o Cruzeiro meio que aciona ela, né? E pode ir lá devolver o dinheiro e arrumar outro patrocinador master, né? Lembrando aí que ele tem contrato até 2023, se eu não me engano, e o Cruzeiro já pegou esse dinheiro, já gastou tudo, já moeu tudo, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube, certinho? Então assim, galera, na última partida do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Náutico, em que teve 60.700 torcedores que compareceram ao Mineirão no empate por 0x0 no dia 25 de novembro, A Raposa não tinha mais chance de queda ou de acesso e o confronto serviu apenas pra cumprir tabela e prestigiar a aposentadoria do ex-atacante Rafael Sobbs, né? E antes de terminar o primeiro tempo, uma cena chamou a atenção, que foi o empresário Pedro Lourenço, que subiu a arquibancada, foi aclamado pela torcida e oficialmente ele é conselheiro deliberativo, mas não ocupa nenhum cargo na diretoria, nem vestiu a camisa estrelada como jogador. No entanto, ele sempre gozou de enorme prestígio e entre os cruzeirenses, sendo visto como salvador da pátria nos momentos críticos em relação às finanças, né? E nos últimos dois anos, então, o socorro financeiro se tornou uma constante e sua voz foi ouvida em decisões importantes, como a contratação do técnico Wanderlei do Xemburgo. E com a venda de 90% das ações do Cruzeiro pra Ronaldo, o mecenas deverá perder espaço no clube, conforme admitiu aí o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que falou assim, abre aspas. Tudo que foi relacionado a SAF, quem vai definir é o Ronaldo. Não é com a gente mais, de fato, o Pedro Lourenço foi um patrocinador muito importante, um cara que ajudou o Cruzeiro sempre, um grande torcedor, agora não depende da gente mais. Na minha gestão, convidei pra serviço de futebol, mas ele optou por não ajudar dessa forma e continuou ajudando financeiramente. E isso aí foi o que explicou o Sérgio Santos Rodrigues em entrevista à TV Máfia Azul nesse sábado, dia 25. E aí, galera, o Sérgio ainda disse que entre as propostas que chegaram ao clube pra comprar os 90%, não constava nenhuma eventual oferta de Pedro Lourenço, e ele falou assim. Foram apresentadas outras propostas, mas o Pedrinho, desde o começo, disse que não teria interesse em comprar o Cruzeiro. E especula-se que o Pedro Lourenço possa ser um dos investidores que entrarão com o Ronaldo no negócios, porque os 90% das ações adquiridas pelo fenômeno seriam cotizados entre outros empresários. E o Pedro não foi encontrado pra comentar o assunto, mas também não deve ter feito parte desse negócio. E assim, mano, igual eu disse pra vocês, é um cara que ajudou muito, é torcedor do Cruzeiro, é um cara sensacional, o Pedro Lourenço é uma pessoa foda, até pela paixão dele ao clube e tudo mais. A gente respeita isso, cara, é sensacional, um cara muito foda. E claro, agora fica sobre a cargo do Ronaldo, se ele vai querer ainda a ajuda do Pedro, se ele ainda vai estar lá junto, isso é uma coisa que a gente vai ver ainda nos próximos dias. É claro, a ajuda é mais de patrocínio, porque o Ronaldo vai continuar a administração do futebol da maneira dele, da maneira que ele entende de futebol, da maneira que ele enxerga o futebol. Eu não vejo ele muito assim, chegando num Pedro Lourenço e pedindo alguma opinião, alguma coisa, isso aí eu acho que não vai acontecer. E até se o Pedro Lourenço falar alguma coisa, soltar alguma nota, ele vai ficar só nisso como torcedor. Não vejo alguma coisa de interferência dentro do futebol do Cruzeiro, até pela profissionalização agora do clube. E assim, mano, a gente agradece tudo o que o Pedro fez, cara, sensacional, salvou o Cruzeiro. O Cruzeiro tem existido até hoje por causa do Pedro, né? E a gente espera aí que dê certo aí no futuro pra nós, que a gente consiga dar a volta por cima, porque, claro, o nome dele tá marcado na história do clube, até pela ajuda que ele deu e pela pessoa e pelo cruzeirense que ele é, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!